Me mandaram essa teoria que eu achei muito da hora. Se alguém souber o dono da teoria, manda aí. Então, rapaziada, vi gente zoando o Sukuna e tal por estar usando todas as sombras e técnicas do Megumi contra o Gojo, mas vocês pararam pra refletir o porquê do Sukuna fazer isso? Em teoria, ele quer que o Gojo mate o Silas, o Mahoraga, né? E o outro, o Shikigami. Ah, mas por que o Sakana faria isso? Simples, totalidade. Esse talvez seja o nome da décima sombra e nela tem um belo ponto pra explicar. Essa sombra que o Sukuna acabou de invocar tem somada todas as sombras que já foram mortas. E após o Gojo matar o Silas, o que vai acontecer? Sukuna terá uma sombra com poder total. E essa última sombra, segundo o conto verdadeiro que originou a técnica, tem a seguinte explicação. Você pode curar qualquer doença ou trazer alguém de volta à vida. Que tal mais da hora dessa teoria? Sukuna quer seu corpo da Era Rei An. E é isso que vai acontecer nos próximos capítulos. Aqui ele tá supondo, né? Praga e sombra formam um pedido e Sukuna volta no seu auge com técnicas e armas que ele possuía. Que ele ainda questiona, ah, e vocês acham mesmo que GG não faria uma luta do Gojo com Sukuna na forma original? A gente tinha que dar um jeito de resetar o Gojo que já tá muito exausto com essa batalha também. Mas se você junta Lé com Cré e tem essa técnica secreta do Satoru Gojo, que é o irrestrito, e junta com essa teoria. Imagina só escalar essa luta pro novo patamar. A gente descobre que o Sukuna dessa Era Rei An é muito mais poderoso do que o Megumi com as Dez Sombras. O restrito do Satoru Gojo também leva ele pra um novo patamar. A gente descobre que o Satoru Gojo com as Dez Sombras.